Secretário Estado Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnica Vocacional, onde a equipa visita a Escola HAT e Metinaro no OERA, onde a re-diretamente a situação no problema da escola enfrenta e reprocessa a aprendizagem. Secretário Estado Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnica Vocacional, onde a equipa visita a Escola Ensino Básico Central Metinaro, Ensino Básico Central Acanuno, Escola Secundária Geral no Técnica Vocacional HERA, onde a re-diretamente o processo de aprendizagem e a sala-aula. Também a informação que o professor Balom abandona a sala-aula, onde a manifestação e a dígula, onde a realidade é a tudo o professor continua o serviço normal, onde a re-diretamente o aluno no processo roto ao normal. Diretor Ensino Básico Central Terceiro Ciclo Metinaro, do Arte Amaral, e a preocupação com o nome do Arte Amaral, que o cargo de horário não é suficiente, também a presidência do professor Matemática, Arte e Cultura, Desporto e Ciências Naturais na Indua. A gente não fala que é o salasia. A salasia, a gente não tem que fazer educação física, desporto, o material é que há horas de noite por semana. Mas se não ficar mais ou menos, então a sala-aula e a sala sejam, ele já tiveram há 8 horas por semana. Lá atingi o intestino 24. Eu falo fisicamente o professor, mas eu não sei o que é. Então precisa ser o professor. O professor de educação física, eu pedi para a educação do município, eu vou responder. Eu quero ser o professor de matemática, artes e esculturas, esportes, 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 esportes. E é tempo anessan, diretor do ensino básico central a Canuno, Sanso Simene sente orgulho, também membro do governo do Rio Terreno. Na realidade, a escola não é falta de recursos humanos. Eu quero ser orgulho, eu quero ser o professor de excelência do secretário do Estado para visitar a minha escola. A escola é a dificuldade que eu me enfrento durante a rua. A minha dificuldade é o professor, eu quero ser o professor de excelência. A tem preocupação, secretário do Estado do Ensino Secundário Geral. No Ensino Secundário e Técnico e Vocacional, Domingos Lopes Lemos confirma. O Ministério da Educação aceita a prioridade para o professor, não é suficiente? O dia não é aluno, Sira. A situação geral, no BEMAC, a escola se enfrenta, não é aluno. Também não é aluno, é aluno. A equipa do Ministério do União não é aluno, mas a escola... Ensino Básico Central do Ministério do União não é aluno. A área diretamente, condições de ensino BEMAC. Vagas de candidato de candidato de candidato, não é? A tua príncipe é a primeira, não é? Vagas de candidatura, não é? A tua príncipe é o professor de ensino BEMAC, a escola precisa. Vagas de candidato, não é? A professores permanentes, em BEMAC e o ensino Básico Central, Akanunu Jera, Hamuto Gruenulu, Resenão Rua. No escola precisa de cada professor, todo o nulo, Resenão, O Dibêle destaca para a escola central, a escola filial, IA Akanunu. Total, professores de ensino Básico, Metinaro, Hamutu Gruenulu, Resenão Lima, mas bem na ida rejigna-an, onde continua a fazer serviço na escola privada, não na ida selo com moras. Verónica Barros, Lênia Lai, RTL.